Oi gente, meu nome é Cecília Macedo do blog Tintas de Cosméticos. Hoje eu vou fazer pra vocês um risoto de cremarão com as fargos frescos. Mais ou menos uma xícara de tinta branco seco. Vou deixar o álcool evaporar, por mais ou menos um minuto. É um caldo de legumes, mas pode ser caldo de camarão, com a cabeça de camarão. E vai adicionando o caldo aos poucos. Eu vou comer esse peixe, porque ele é um pouco duro, então eu coloco o xícara no começo da receita. É um pouquinho, é só pra dar um bom. Não vai interferir muito no sabor, mas eu vou dar todo o prato. Pra não ficar branco demais. Pode ser açafrão também. Camarão rosa, pode ser sim, mas eu vou pedir pausa. Camarão médio. É mais assim, no final da receita, porque senão ele fica boasudo. Eu tenho que colocar quando você já tá quase terminando a receita. Então o risoto já tá pronto, eu vou desligar o fogo. Vou adicionar um pouco de queijo piranha pavana. Pode ser qualquer queijo. Pode ser queijo piranha pavana. O fogo desligado. Vou colocar um pouquinho de azeite extravagante. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.